Chega de óculos Se quer o cajaviño Quando eu vou tocar? Uma cajaviño Que Оculos Tu é C Tucson E aí E aí E aí Eu vou tirar o óculos que eu falei E aí E aí Eu vou tirar o óculos que eu falei Que é o cabelo do cu Você quer qual cabelo? Esse? Esse Que é o esse? Que é o cabelo? o que é afro? afro? afro power? afro power fylenisen fylenisen Halar fylenisen nume Vamos botar a coroa da princesa Princesa Vamos botar isso Raivinha Tá com raiva? Se quer o choco, se quer o canhão, se quer o choco com televisão Você quer ficar dentro da televisão? Com dentro da televisão Filha, quer dizer que vocês puseram o danoninho dentro da geladeira? Dá pra si O outro televisão que é mais televisão Só tem essa, filha Hum Não Não, é muito difícil É muito O que que é muito difícil? A televisão na praia Na praça Escalina no cinema Escalina no cinema Escalina no cinema Escalina você gostou de ir no cinema? Olha a escalinha no cinema Escalina 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 Obrigado.